Eu tô aparecendo no começo do vídeo porque basicamente o vídeo meio que saiu fora do meu controle. Eu ia tentar fazer essa trollagem em uma outra oportunidade, mas a Laura tava gravando o vídeo dela e eu vi ali a oportunidade pra dar aquela trolladinha. E o que aconteceu? No momento do vídeo, a Laura foi gerar uma fruta e eu falei assim, olha, agora é o momento, porque é o seguinte, pra quem não sabe, quando você compra uma fruta com Robux no Blox Fruit, você pode comer ela várias vezes e eu acredito que a Laura não saiba disso, ela acha que eu devo comprar. E, mano, porque, tipo assim, ninguém tem o costume, pelo menos do que a gente conhece, de comprar fruta com Robux. Então, né, mano, eu vou usar dessa artimanha e vou fingir que eu vou trocar a Venom por uma outra fruta. Então, tipo assim, no vídeo dela, vocês podem ir lá ver, eu fiz um monte de coisa e daí chegou-lhe o grande momento que vocês vão ver agora. Tá, pera, eu tô comprando barco, vou te levar lá. As flecha ficou voando. Anda logo! Vem cá, sobe no barquinho. Pra onde que é? Esquerda, esquerda! Direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Não, não, não! Ué, por que esse desespero? Achei que eu ia bater no porto. Nossa, mas tá... Ah, cala a boca! Ah, cala a boca você! Saco de cocô! Saco de bosta! Saco de esterco! Saco de doutor de nossos tachorros! Saco de estruve! Saco do meu canal! é um cocô! Amor! É um cocô! da tartaruga. Ó, vamos indo, tá? Nossa, beleza. Amor, tem que subir por aqui. Não tem lugar pra subir de barco? Tem, aí é onde você tá indo. Ué, então... Ai! Ó, estaciona em cima. Se você estragou o meu barco... Ai, mano. Aonde que é a fruta? Porque se quebra o barco hoje em dia, você tem que comprar outra Game Pass. Teu nariz, cala a boca. Cadê você? Tô aqui. Eu não sei onde é aqui, viu? Eu tô ouvindo você. Aí, aqui é o... Aqui é o Zé. Então vem pra cá. Amor, para! Fica peidando, meu! Tô aqui, ó. Vem cá então, Zé! Ó o slither. Lara. Nossa, aqui é zumbizada. É, os bichos daqui é brabo. Toma cuidado. Gente, torce pra virar Venom. Pensou, amor, vem a Venom pra você? De prima. Meu, vai vir borracha, certeza. Nossa, amor, essa cobra é lerda. Ah, não... Isso aí é tudo inveja, só porque eu tenho a fruta Zika e você não tem. Não, ela é lerda mesmo. Ó, é aqui dentro. Vem cá, siga-me os bons. Vou comprar uma também, hein? Mas você já tá com a Venom. Mentira! O quê? Vem a fruta da primavera. Sério? Sério. Gostou? Não, deixa eu ver se é mesmo. Qual que é essa? Da primavera, ué. A mola. Ah, é a mola. Amor, eu comi sem querer. Teu nariz. Mentira. Amor, eu perdi a Venom. Amor, eu perdi a Venom. Ah, mentira. Como que tu fez isso? Foi sem querer, eu fui bater. Ah, como que come sem querer, amor? O negócio foi, lá, comer. Você tem que sair comer. Eu fui entrar no inventário, porque eu lembro que eu tinha guardado uma fruta aqui. Ah, é bomba. Eu achei que eu tinha guardado outra. Ah, mano. Amor, eu perdi minha fruta. Gente, ele comprou a fruta, tá? Ele gastou dinheiro com a fruta. Foi... Mil reais. Não, foi 150. Meu, 150 reais. Eu não vou falar nada, rapaziada. Eu não vou falar nada. E agora? E agora, amor? Agora você fica de mola. Mostra aí os atracos que ela tem. Ó, ela tem esse, que é uma mola. Ela tem esse, que é um salto de mola. E ele tem esse aqui, que é um pulo de mola. E agora? E todo Robux que eu gastei? Enfia no nariz agora. Peraí, vem cá. O que que é aqui? É da loja? Ó, peguei de graça. Ué, como? Eu tô te zoando, eu posso pegar, vendo quantas vezes eu quiser, porque eu paguei ela com Robux. Ai, que idiota. Ficou com invejinha, né? Não. Tomara que morra. Ah, legal. Saco de cocô. Vou tirar o aliado, eu vou te matar. Ah, nem tá com o aliado. Olha só. Não! Não! Vem cá, ô. Não! É isso, gente! Não conseguimos uma fruta nova, mas ainda vou continuar, eu vou fazer o João, só por causa disso, você vai me pagar uma V, não, você tá me devendo uma V, não, viu? Não vou te pagar nada, não. Vai, você vai me pagar uma V. Não, a gente fez uma promessa, esqueceu? Merda. Bom, mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado da... Ai, gente, mano, eu sei que esse vídeo começou literalmente do nada, mas eu vou explicar pra vocês a conotação de tudo, mano. Basicamente, Laurinha estava gravando e houve uma oportunidade óbvia de fazer uma pequena trollagem com ela, porque pra quem não sabe, nós conseguimos, basicamente, quando nós compramos com Robux, nós conseguimos literalmente pegar a fruta no momento que a gente quiser. Então, tipo assim, mano, eu comprei a Venom, eu posso... Opa, o que dá pra fazer aqui dentro? Não sei. É... Eu literalmente com a Venom, eu posso comer ela a qualquer momento. Então, literalmente, posso pegar qualquer fruta. E como ela veio aqui, geral, eu falei, mano, eu tenho a chance perfeita de trollar a Laurinha. E o que que eu fiz, mano? Eu comi a... Eu falei, vou comer uma fruta e ver qual a reação dela, porque ela sabia que eu tinha comprado com Robux, só que ela não sabia que eu podia pegar várias vezes. Então, mano, foi basicamente isso que aconteceu. E como ela estava gravando, eu decidi gravar do nada. Foi um vídeo meio que na correria. Eu achei que ela talvez fosse ficar um pouco mais brava, mas ela não ficou. Eu achei que ela ficou, tipo, bem sussu, né? Mas... Eu sei que vocês estão me pedindo pra que eu faça o vídeo upando. Eu vou fazer o vídeo upando. Eu não esqueci de vocês, tá bom? Mano, eu prometi e promessa é dívida. A gente vai pagar. Eu vou pegar level máximo. Então, mano, é isso. Foi uma pequena trollagem. E tá, se algum amigo seu comprar com Robux e for fazer a trollagem, não acredite, tá bom? Porque vocês estão ligados como que é. Mas, família, é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, não se esquece de deixar aquele likezão. Vamos juntar até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí 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 E aí